Olá amigos intercambistas, olha quem está aqui de volta, o camelinho Kabuki, mascote da MTV Intercambios, quando ele aparece é para divulgar vagas novas, oportunidades diferentes, esse é o Kabuki. E o Kabuki então está anunciando que recebemos novas vagas nos Emirados Árabes. Alô, saudações, eu sou Marcelo Toledo, diretor proprietário da MTV Intercambios, uma empresa que há 16 anos consegue aos brasileiros oportunidades profissionais no exterior. Nosso foco hoje é os Emirados Árabes, atrás de mim está um naviozão, eu fui o primeiro recrutador de navios no Brasil há 16 anos atrás, até descobrir coisa melhor, que é a hotelaria nos Emirados Árabes. Beleza, vamos então rapidinho para não ficar cansativo o vídeo. Acabei de receber 18 vagas por e-mail, imprimi, de uma churrascaria brasileira abrindo nos Emirados Árabes. Eles querem 18 profissionais, sendo um gerente, três chefes de cozinha, não, cinco chefes de cozinha, dois bartenders, oito hostess. Hostess é recepcionista, é uma vaga para mulher. Tem muito marmanjo, grandão, lutador de MMA, que me procura querendo ser hostess, aí não combina muito bem. Kitchen helpers, que são os ajudantes de cozinha, ideal para você que tem pouco inglês. Enfim, 18 vagas, essas vagas, quem é cliente da minha agência já recebeu tudo por escrito, já estão com o e-mail da recrutadora, da Skype, tudo, tudo, tudo. Então, quem é cliente da emitiva intercâmbio, sai na frente e tem acesso a oportunidades legais como essa aqui. Vamos lá então. Restaurante manager, você tem que ter faculdade de qualquer curso, não especificou aqui, e no mínimo três anos de experiência na mesma função em hotéis quatro ou cinco estrelas ou navios cruzeiros. Habilidade de trabalhar em ambiente de extrema pressão profissional, flexibilidade de horários, fit para o emprego, saudável para gerenciar os funcionários, enfim, restaurante, gerente de restaurante, trabalha para caramba. Tem inglês fluente, três anos de experiência, o salário aqui vai ser em torno de nove mil reais. Ok? Próxima vaga. Então, vamos lá. Bartenders. Nós precisamos de bartenders. Então, se você tem no mínimo três anos de experiência como bartender em restaurantes reconhecidos, bares, pubs, ideal para você brasileiro que mora em outros países. Você pode fazer as entrevistas pela webcam do Skype. Então, você brasileiro que mora muito na Irlanda e outros lugares, então, você pode participar do processo seletivo. As entrevistas são feitas. Você que mora no Acre, você que mora em Porto Alegre, é igual você morar em São Paulo. A entrevista é tudo pela webcam, basta ter uma boa conexão e é isso aí. Bartender, bom nível de inglês, três anos de experiência. Essa vaga espera por você, churrascaria nos Emirados Árabes. Eles mandam a sua passagem aérea, eles mandam o seu visto de trabalho por dois anos. Eles pagam a sua moradia no exterior. Eles pagam as suas três refeições do dia, mesmo em day off. Esse é o estilo de contratação de todos os meus clientes que vão para os Emirados Árabes. Ou seja, você recebe um salário livre de despesas e impostos. Os meus clientes mineiros, que são bem econômicos, eles economizam 80% do salário, 90%. Só gastam na farmácia em comprar higiene pessoal, porque o hotel não dá tudo. Então, se você for muito econômico, igual meus clientes de Governador Valadares, onde eu tenho franquia, você vai conseguir economizar bastante. Certo? Vamos para outra vaga? Hostess. Vou explicar o que é Hostess. Hostess, se você já foi em alguma feira comercial de negócios, tem sempre aquelas moças bonitas que ficam no estande, bem vestidas, parece que engoliu um cabo de vassoura, empinadinhas, sorridentes, educadas. Essa é a Hostess. Então, é a recepcionista. Então, nós temos, nesse caso, oito vagas de Hostess. E a Hostess, ela nunca tem TPM. Está tudo de bom. É igual a Alice no País das Maravilhas. Ela só tem que ficar cantando lá o dia inteiro. Hello, how are you? Welcome. É isso. Ela fica lá, então, a Hostess, ela fica abrindo a porta aos convidados, aos clientes, e encaminha até as mesas. Ela faz isso o dia inteiro. Então, é isso. Oito vagas, tem um sorriso bonito, peso proporcional à altura, consegue ser Alice, cantando, sorridente o dia inteiro, é carismática. Esse emprego espera por você. Acesse agora o nosso site, empregosendubai.com.br. Mande o seu currículo, capriche na foto. Contrate a minha agência para cuidar do seu futuro profissional. E tudo vai dar certo. Dúvidas, ligue 1145214090. Meu Skype, MTV Tour. Temos duas franquias também esperando você em Governador, Valadares e Blumenau, Santa Catarina. Todo mundo esperando a sua ligação, o seu contato para tirar todas as suas dúvidas. Próxima vaga. Vamos, então, para cozinheiros. Vamos lá. Cook. Três anos de experiência em bons restaurantes. Tem uma atitude energética, é importante. Fisicamente hábil para trabalhar na cozinha, que é um inferno a cozinha. Você sabe disso, você que é da área sabe. Capaz de trabalhar no ambiente com exposição a fumaça, vapor, altas temperaturas, umidade e frio extremo. Porque você entra na câmera fria. Ser cozinheiro, quando você for no restaurante a próxima vez, com um cliente, saiba que quem preparou a sua comida, sofreu muito. Porque tem que ir na câmera fria, pega os alimentos. Depois vai para a cozinha, que não tem ar-condicionado. É quente para chuchu, até chegar aquele prato bonito até a sua mesa. Um chefe de cozinha preparou com o máximo de carinho. E nós temos vagas para você, chefe de cozinha, estudantes e gastronomia. Vamos ficar dois anos trabalhando na hotelaria de alto luxo, nos Emirados Árabes? Então, manda hoje o seu currículo para mim. O site é esteempregosendubai.com.br. Cooks. Por favor, mande os seus currículos. Ainda mais cook de churrascaria, para você fazer aquela mesa fria, né? De saladas, os pratos quentes. Então, se você já foi em churrascaria, você sabe do que eu estou falando. Certo? Um chief cook, que é o chefe principal da cozinha. Três anos de experiência. Isso aqui é um salário já, também de três a quatro mil dólares. Eles não me mandaram os salários ainda. Mas, pela minha experiência nessa função, Não, os últimos que eu mandei foram nessa faixa. Três a quatro mil dólares, o salário livre para cook, o chefe principal. Três anos de experiência, na mesma função, em bons restaurantes. Bom nível de inglês. E agora, os grill cooks, os assadores de carne. Você precisa saber, além de assar muito bem a carne, De cortar, fazer todos os cortes, De acordo com a especificação que será passada. Três anos de experiência na mesma função, em boas churrascarias. Flexibilidade de horários e tudo mais. Está tudo em inglês. Por isso que eu estou, às vezes, eu demoro um pouquinho, Eu tenho que traduzir para passar para você. Certo? Então, você sabe assar uma picanha, uma chuleta. Você não deixa o coraçãozinho de frango ficar duro, muito passado. Então, duas vagas. Eu preciso de você. Acesse agora o site, empregosendubai.com.br. Mande seu currículo e contrate a nossa agência para cuidar do seu futuro profissional. Kitchen Helpers. Atenção você que adora lavar louça. Olha aqui, olha aqui. Dois rapazes. Combina com rapaz, né? Mulher não, vai estragar o esmalte. De 21 a 35 anos. Você irá lavar, vai ser ajudante de cozinha. De que forma? Lavar as paredes, os refrigeradores, as tábuas de carne. Todos os equipamentos de cozinha. Carregar as frutas. Enfim. É famoso pau para toda obra. Então, você topa esta experiência. Pode assumir um compromisso de dois anos com a empresa. É claro que você vai ser promovido. Vai ficar nisso dois anos. Credo. Ninguém quer isso de você. Basta você merecer. Revolua. Revolua seu inglês. E vai pular depois para ser garçom ou ser chefe. Enfim. As oportunidades vão surgir. Legal. É uma rede de hotéis cinco estrelas. Que tem em São Paulo. Que tem no Rio. Tem em Dubai. Você vai trabalhar oito horas por dia. Seis dias por semana. Uma hora de almoço. A empresa manda passagem. A empresa manda o visto. E eles querem que eu escolha. Do dezoito pessoas. Como sempre. Eles têm muita pressa. Eu também tenho pressa. Então vamos ao trabalho. Achou legal? Você pode ficar dois anos no exterior. Você pode assumir esse compromisso com uma rede de hotéis cinco estrelas. A hora é essa. O momento é este. Uma churrascaria brasileira. Todos os dezoito funcionários serão da minha agência. Então o ambiente de trabalho. Vocês vão viajar juntos. Vão morar juntos. Enfim. Melhor que isso. Só o Corinthians ganhando novamente a Libertadores e o Campeonato Mundial. Concorda? Ou sem corda? Eu sou Marcelo Toledo. Espero o seu currículo. E até o próximo vídeo.